E aí, pesada! Beleza? Show de bola! Bora para os mods, pesada! Bora para o mod! Mais um dia com o mod, mais um dia com o meu de hoje, saiu pouco! E pensa no frio também! Meu Deus do céu, que bagulho tá gelado, homem! Aqui no Paraná, quer dizer, aqui no Paraná, não sei se em tudo quanto é lugar, né, no Paraná, mas aqui pelo menos na nossa cidade, homem, pelo amor de Deus, homem! Quatro dias de chuva, sabe aquele dia de chuva? Nem chuva, não é, né? Aquela garoa nublado, garoa nublado, garoa... Puro inverno, né? Aquele frio, frio do desgra... Não, deixa lá até os osso, homem, pensando... Nove, oito grau! Já estamos batendo nos oito grau aqui! Enfim, hoje temos mod, vamos para os mods, vamos falar de mod, temos mod... Cinco mods, cinco mods, é um pouco, temos cinco mods, cinco mods, mas tem um modzinho BR também, tá? Tem uma caminhonetinha aí, feita por... em cima de um Chevrolet, é, em cima do Chevrolet D14000, feito uma caminhoneta, aí que bacana, tá? Então, deixa o like, se inscreve, enfim, para dar aquela força, né? E bora começar, então, pesada, bora começar, temos cinco mods, vamos começar com a forrageira, tá? Então, nas forrageiras temos uma Clash, Clash Jaguar 960, 950 Terra Trek, custando a partir de 380 mil e 500, tá? Essa é a mod, é, ela tem algumas coisas a mais que a padrão, tá? Inclusive, ela tem Interactive Control, né? Então, se você gosta de jogar com essa aqui, essa mod tem Interactive Control, Real Dashboard, enfim, né? Essa aqui, por padrão do jogo, ela tem motorização de 626 cavalos, apenas isso, e não tem cores. Essa aqui, a mod tem motorização chegando aí até 926 cavalos, e tem cores, tá? Outras opcionais, enfim, e vem com um conjunto de plataformas, carretinhas e tudo mais, tá? E ela é compatível com o Real Dashboard e Interactive Control, tá? Muito bacana, então, motorização 653, 925, tá? Só os dois aqui, ó, muito legal. Eu já vou pegar na maior. Pneu só vai mudar atrás, né? Os pneus, né? Tem as configurações, mas é só atrás, né? A esteira vai continuar mesmo. O cano, longo, curto, enfim, isso aqui é padrão, né? O que é do mod a mais é a configuração do motor e as cores, tá? Cores, na verdade, só tem duas, né? Ou é preto ou é vermelho, né? Quer dizer, é verde. E daí, as rodas aqui também, que podem ser pintadas também, né? Vamos deixar tudo preto, ó. Vamos pegar pretona aqui, ó. E daí, ela tem um conjunto de plataformas, tá? Que vem com ela, né? Então, vem uma plataforma para colher capim de 5 metros, tá? Custando R$ 59.500, tem opcionais aqui dessa barra de corte aqui do lado e mais cores, tal. Aí tem a barra de corte atrelada, né? A carretinha para a barra de corte, R$ 4.500, né? Tem opções de cores também, rodas, enfim, né? E barra de corte para milho, tá? De 7,5 e de 9 metros, tá? Olha aqui, ó. Custando R$ 120, essa aqui é a maior zona, né? Também tem os opcionais de cores, tudo mais. E o último é um captador de capim, né? Esse aqui é para captar, catar, né? Catar aquelas leiras de capim, né? 3 metros de largura, enfim, ó. Show de bola, também tem opções de cores. Como eu disse, tem interativo control, né? Vamos ver se ela liga também, no interativo que tem, a chave é aqui atrás. Aí, ó, ligou, enfim, tem várias funções, né? Luz e tudo mais. Deve ser controlado, ah, desdobre o cano primeiro, enfim, ó. O que é aqui? Ah, bota para trás o coiso, enfim, ó. Muito bacana, ó. Tem os sons, né? Show de bola. Então, aí já tirei o cano também, ó. Já tinha tirado o cano também, ó. Bacana, né? Bom que vem, assim, esses... Essas maquinários padrões, mas com alguma coisa a mais, né? Um diferencial, né? Que nem vem com interativo contra, enfim, essas coisas a mais. Sim, é legal, né? Show de bola, ó. Ver as luzes aqui também, já aproveitar, né? Daí, nos tratores grandes, temos um trator autônomo. Um trator autônomo da John Deere, né? Um protótipo elétrico da John Deere. Um protótipo elétrico da John Deere. Custando 250 conto. Potência 530 cavalos. Capacidade de carga, né? 400 kW, porque ele é elétrico, né? E anda 50 por hora. Legal, um tratorzinho. Um protótipo, né? Um protótipo aí da John Deere elétrico, ó. Muito bacana. Não tem configuração nenhuma, é isso mesmo, né? Tá aí o bichinho, né? Barulho de elétrico, né? Não tem o que falar, né? Trator elétrico, né? Bacana, né? Um trator futurístico, né? Um protótipo, né? Olha aí, ó. Legal, ó. Luz de LED aqui, muito bacana, ó. Dá pra você trabalhar com ele? Dá, claro, né? Só tem luz na frente também? Só na frente, ó. Claro que isso aqui, na vida real, é um protótipo, né? Na vida real, é um protótipo. E ele é autônomo, né? Ele é autônomo. Aqui no jogo, não. Aqui você tem que entrar, enfim. Você tem que entrar, tem que ligar, tem que manusear ele. Mas dá pra fingir que é autônomo? Dá, claro. Você bota o funcionário, né? Não que o funcionário seja lá aquelas coisas, mas você pode pôr o funcionário e vai de boa, né? Você pode fingir que você tá aí trabalhando um trator autônomo na sua fazenda. Você quer dar uma de futurista, né? Então, você pode estar brincando, né? Ele tem engate traseiro, só engate traseiro. Tem hidráulico também, tem um mini hidráulico. Deve ser, né? Um terceiro ponto aquele ali, um hidráulico, né? Tomado de força e tudo mais. Então, você pode estar executando trabalhos com ele, sim, né? E agora, nos carros, temos o nosso Modi BR. Esse aqui é do Sleut Modi, hein? Esse aqui é do Sleut Modi. Ele fez uma caminhonete 1988 customizada em cima da Chevrolet 14000, né? Acredito que essa aqui é da Chevrolet 14000 que ele trouxe também, né? Ele utilizou ela pra fazer, então, uma caminhoneta aqui modificada, bem bacana, ó. Uma caminhoneta de serviço, né? Inclusive, ele vai ter várias carrocerias pra você puxar combustível e tudo mais, né? 14.580 tem guincho. Então, se você tem a DLC da Platinum, você vai ter o guincho. Potência de 300 cavalos e anda aos 120 por hora, pesado. Olha aí que bacana. É uma... Um Chevrolet 1988 transformado em caminhoneta. É, olha aí que bacana, né? Muito doido. Aí, o que ele tem, então, de opcional? São vários aqui, tá? Vamos começar pelas rodas, né? Temos rodas continental, pneus continental e rodas, né? Aí, rodas liser. Quer dizer, pneus liser, né? E rodas, daí que você vai modificando aqui, né? Pneus mitas, rodas. Que mais? Continental. Só essas duas, bem bacana. Eu vou deixar aqui. Quero ver qual que era. Acho que é esse aqui, né? Mitas, é. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Saia. Tá? Saia com guincho, sem guincho, enfim, né? Tá ali, ó. Grade, dianteira, original, original 2, cromado. Enfim, vou deixar o original. Adesivos na lateral. Services, serviços, enfim, ó. Bacana. Vamos deixar aqui um adesivo. Que mais? Opções de gabine. Tem farol, tem tapa-sol, tem friso na lateral. Enfim, ó. São várias coisinhas. Deixa eu colocar algumas coisas aqui. Tapa-sol, friso, tudo. Tá aqui, todos. Escapamento original ou cromado. Vamos deixar cromado. Vidros, isofilmado, três tons. Vou deixar aqui mediano. Sinalizador, são os GPSs de LED ou enfim, né? Retrovisores. Vou deixar esse modelo mais novo. Acoplador. Se você quiser utilizar ele já pra puxar com pescoço de ganso, né? Reboque com pescoço de ganso, você já pode estar usando aqui, né? O quinta roda e pescoço de ganso, tá? Você pode estar utilizando aqui. Mas ele tem carroceria também, tá? Cor principal. Cor principal. Show de bola. Vamos pôr um vermelhão aqui pra não ir ver. Legal. Vermelho ficou legal. Cor do interior. Cor do interior. Tá lá a cor do interior. Mas vamos tirar essa cor aí, né? Meio esquisita demais. Vamos deixar essa aqui mais berrante ainda. Piorou. Piorou a situação. Deixa lá. Saia. Vamos deixar vermelho também na cor do... Do, do, do... Do caminhão. E aqui, o que é aqui? Adesivos. Ah, adesivos. Só que é a letra daí, né? Então, se eu mudar aqui a letra. Cadê os adesivos? Adesivos, adesivos, adesivos. Cadê? Aqui. Aí fica branco. Né? Por causa da cor lá que eu mudei. Mas vou deixar preto. Ah, não. Esse aqui. Adesivos. Eu quero deixar essa faixa preta aqui. Então, vamos pegar ele assim. Tá? Eu vou aqui nas ferramentas porque tem três carrocerias com ele. Uma delas vai ficar aqui nos reboxes rebaixados. Nas pranchas, tá? Esse rebox aqui, plataforma, que os são 3.500. Tá? Plataforminha. Tem os acopladores, né? Que você quiser puxar aí mais alguma coisa, né? Quinta roda e pescoço de ganso, ó. Show de bola. Tá? Daí, aqui, nos vários, você tem mais duas carrocerias, tá? Carroceria normal. Ah, carroceria normal. É 2.500. Tá aqui, ó. Carroceria normal. Ah. Adesivos. Aí, tem umas outras plotagens também bem bacana. Lateral. Friso lateral ali, né? Acoplador. Você pode estar... Ah, não. Esse é dentro, né? Quinta roda e pescoço de ganso. Dentro. E daí, opções, claro, de cores, tá? De cores. E tem essa de serviço, tá? Essa de serviço, você tem a possibilidade de estar transportando de 5.000 a 50.000 litros de diesel, né? Quem é de serviço, é pra você ir lá socorrer teus maquinários. 6.800, tá? E ele vem com várias decorações, fica bem bacana, tá? Então, configurações aqui, você tem... Deixa eu ver se é... Ah, capacidade aqui. Capacidade de 5.000 a 50.000, que você vai mudar aqui, tá? Adesivos, você também pode estar fazendo uma plotagem aqui personalizada nela, tá? Muito bacana, eu vou deixar uma aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver essa aqui. É... Estilo serviço, tá? Jardinagem, jardinagem, construção civil, fazenda ou sem nada, tá? Vamos deixar aqui construção civil. Vamos deixar construção civil, que é mais cheio aqui ainda. E tem mais um rackzinho de teto aqui, com uma escada aqui ainda. Ó, o cara, né? Enfim, e daí as claras opções de cores. E cor do design vai mudar o quê? Cor do design vai mudar o quê? Nem vi o que mudou. Ah, aqui dentro, essas latas aqui dentro, né? Essa lata aqui dentro, ó. Legal, legal, legal. Então, vamos deixar ela branca. Ficou legal essa lata assim, branca. E essa cor, vamos pôr a cor... Qual que era? A vermelha, né? Que eu coloquei? Vermeia. Vamos colocar vermelha. Tá aí, ó. Vamos pegar ela assim. Rolar, rapaz. Tem até uma tela de LCD aqui, homem. Tá moderninho esse carro aqui, né? Tá moderninho o carro. Tem animação? Não, não tem animação. Bora lá. Luz. Liga tudo aqui, ó. Animação na... No botão da luz ali, ó. Ó, ó, ó. Show, né? Legal. Vamos pra fora. Tá aí, ó. Rolquinho bacana. Show. Aí, ó. Caminotinha de serviço. Tem mais alguma coisa aqui? Não? Só isso? Olha aí, ó. Que show, pesada. Caminotinha de serviço muito bacana. Né? Ficou top isso aqui, né? Show de bola, ó. Vamos trabalhar, cortar grama na casa dos outros, né? Agora... Olha, fiz um cavalinho de pau aqui sem querer, homem. É isso que a gente fala pro pai, né? Quando ele dá um cavalinho de pau com o carro, né? Não, foi sem querer. Né? Aí, ó. Show de bola, caminotinha. Show. E nos tratores médios temos um trator arroizeiro, pesada. Da Schuttler. É, Schuttler. Ele tem umas rodas arroizeiras aqui, né? Mas ele custa aqui 125 mil, 124 mil. E tem potência. Olha aqui, pesada. Seus incríveis 1.156 cavalos nesse tratorzinho aqui, ó. 1.156 cavalos nesse tratorzinho aqui, rapaz. Rapaz, esse negócio aqui, homem. Ah, já é, homem. Meu, quanto cavalo aqui, né? Só nesse trator, homem. Pelo amor de Deus, homem. Ah, doido, homem. Se tu colocar tudo isso nesse trator aqui, ele se desmonta, homem. Ele começa, então, aqui com 240 cavalos. 280, 500 e 1.156 cavalos, homem. Aqui o bagulho é louco. Aí, rodas, né? Tem vários tipos, duplada, tudo mais, né? Ó, Telebor, Michelin, também duplada e não sei o quê. Aqui você no Nokia tem essa gaiola aqui atrás. Ó, você tem essa gaiola, né? Show. E daí você tem Lizard, né? Que daí as rodas arroizeiras, né? Ó, de cone, né? Ó, bem bacana. Show. E daí volta para o Telebor. Telebor. Vamos pegar esse da arroizeira aqui, meu. Vamos pegar esse da arroizeira. Giroflex. Sim, não. E cores, cores, cores. E aqui da cor da roda. Ah, mas deve ser só o cubo, só se for a outra roda, então, né? Ah, é só se for a outra roda aqui, ó. Aí, ó, só se for a outra, né? Show de bola. Vamos pegar uma cor mais... Mais, sei lá. Deixa eu pegar esse... Não, só que aquela cor estava bom também. Agora nem sei mais qual. Acho que era esse aqui. Vamos pegar. Ó, o ronco ficou legal, pesado. Tem alguma coisa de animação? Pode ter, ó. Pode ter alguma coisa aqui. O que é isso aqui? Girar guincho. Ah, porta. Porta. Beleza. Abre e fecha a porta aqui na animação. Show. É, luz. Parece que não liga nada aqui dentro. Não, não tô vendo que liga nada aqui dentro. Mas legal. É... Vamos pra fora. Mil, ó. Ah, e tem a direção nas quatro rodas ainda. Ah, o ronquinho é legal. Já pensou, ó. Mil cento... Eu peguei com mil cento e poucos cavalos. Nesse... Nessa roda. Ainda que não anda muito, né? Nessa roda de ferro. Isso aqui é pra sair faísca do chão, homem. Aqui no nosso alto é sair faísca, homem. Com tudo esse... Esse cavalo aqui, ó. Mas assim... O ronquinho tá bem bacana. Tá legal. Tá diferenciado. Né? Trator gringo. Enfim, né? Mas bem legal, ó. Aí, ó. Chorra de bola. E o último molde de hoje, pesada. É um guincho. Guincho não, né? Uma garra para toras. Fica aqui nos equipamentos de silvicultura da Macei Ferguson, tá? Essa garra é da Macei Ferguson. Custa 850 conto. Isso aqui é pra quem curta e trabalha com madeira, né? Não adianta, né? Uma garrazinha que você vai engatar no terceiro ponto. Tem a garra aqui, né? Pra você agarrar nos troncos. Esse aqui seria pra você puxar basicamente a árvore inteira pra fora do mato, né? Você puxa uma árvore inteira, né? Você não vai picar ela fora da floresta, né? Você garra aqui o tronco e puxa pra fora. Inclusive, ela tem até um engatezinho aqui, o traseiro. Que se você quiser puxar um outro implemento junto, você pode estar puxando um outro implemento junto também, né? Show de bola. Opções de cores. Opções de cores. Daí a outra é a garra, provavelmente, né? A garra. Show de bola. Vamos deixar tudo na cor, então. Aqui mais do... Como que é do... Vamos deixar branco mesmo, né? Aqui parece mais, então, a Macei Ferguson, né? Bacana, pesada. Então, tá aí os mods de hoje, pesada. Esses foram os mods, né? Foram bem pouquinhos, né? Mas estamos tendo mod praticamente todo dia, né? Show de bola. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Se curtiram, deixa o like, se inscreva, tudo mais aí pra dar aquela força. E até o próximo vídeo. Fui!